Jeff Bezos possui a Amazon, Bill Gates é o dono da Microsoft, Jailo Musk possui a Tesla, SpaceX, Neuralink, Body Company e por aí vai. Mas será que ele está tão na vantagem assim para se tornar o primeiro trilionário do mundo? É isso que veremos nesse vídeo. Só não esquece, eu tô no meu início aqui no YouTube e como você sabe, ele é um pouco rigoroso com quem está começando. Então não perca tempo, deixe seu like e me presentei com sua inscrição. Confesso que eu fico muito feliz com cada apoio que vocês me dão. Por mais que pareça muito simples, isso me motiva ainda mais a continuar. Agora que você já é inscrito, vamos continuar com o vídeo. Antes de falar das suas empresas, primeiro vamos dar uma olhada na curiosa jornada de Musk, passando pela sua infância na África do Sul, depois Canadá e só aí, indo para os Estados Unidos. Nascido na África do Sul, Jailo Musk era aquele clássico nerd viciado em videogames e programação. Isso já deixa claro as intimidações que ele sofreu por pessoas que hoje devem se sentir bem estúpidas. O sucesso é a mais doce vingança nesse caso. Na sua infância, ele aprendeu sozinho a codificar e vendeu seu primeiro código de videogame aos 12 anos de idade no ensino médio. O futuro bilionário foi para uma faculdade no Canadá e em seguida já foi morar nos Estados Unidos, onde pagou por uma casa e em seguida alugou ela para outros jovens da faculdade, transformando a moradia em um bar clandestino e cobrando 5 dólares por pessoa. Ficou claro que não é preciso pegar seu diploma de economia e administração de empresas para ser um empresário. Tempo depois, ele fundou uma startup junto com seu irmão, chamada Zip2, que servia como um guia para mostrar a empresas que tinham no local. Após 4 anos, em 1999, ele vendeu a empresa por 307 milhões de dólares. Ao contrário de muitos jovens que gastariam dinheiro com festas e artes de luxo, Musk já pensava no próximo negócio. Então, o empresário investiu dinheiro em um serviço de banco online que foi comprado pela PayPal anos à frente. Nessa pequena jornada, Musk acumulou um patrimônio de 180 milhões de dólares. Então, agora sabemos como o bilionário conseguiu toda a grana para formar as empresas que conhecemos hoje. Mas tem 4 dessas empresas que merecem uma atenção ultra especial, que sem dúvida fará a Musk se tornar inalcançável para seus competidores e sonhar com o badalado 1 trilhão de dólares. Nós conhecemos a Tesla, aquela empresa insana de carros elétricos. Caso ainda não conheça, nós criamos um vídeo e contamos a história da empresa em 5 minutos. Confere lá depois que terminarmos esse vídeo. A empresa possui um valor de mercado de nada mais, nada menos, 620 milhões de dólares. Porém, em 2018, a Tesla fez um anúncio chocante. Ela anunciou que não vai pagar a Musk, CEO e maior acionista da empresa, 1 centavo pelos próximos 10 anos. A menos que a empresa dobre seu valor. Mas calma, com certeza essa foi uma ideia do próprio Musk. Fato é que hoje a fortuna do empresário junto à empresa vale cerca de 161 bilhões. E só assim, já ficando no top 3 dos mais ricos do mundo. Porém, seus 161 bilhões em ações não faz de Musk necessariamente um trilionário. Sorte para ele que ele tem outras empresas, talvez até mais promissores que a Tesla. A SpaceX é outra empresa muito conhecida criada por Musk. Eles fazem o trabalho de construir foguetes superpotentes, desenvolvendo veículos de voo espacial privado e assustando toda a cidade de Los Angeles com lançamentos de foguetes. A empresa tem o objetivo de criar voos espaciais privados, com preços acessíveis e retomar o voo espacial de astronautas americanos. Mas o principal e mais ambicioso plano da empresa é a colonização de Marte. O valor de mercado da SpaceX é estimado em 74 bilhões de dólares. E é difícil dizer o quão alto ele estará daqui poucos anos. Pois bem, já foram duas empresas. Uma de automóveis e outra aeroespacial. Então continua comigo, porque as próximas talvez você nem esperaria que tivessem nessa lista. Esta é uma empresa de infraestrutura especializada na construção de túneis ultratecnológicos. Mas depois de saber isso, você me pergunta, mas como uma empresa que escava túneis poderia estar nessa lista? Eu já te adianto que isso não é nenhum absurdo. A promissora empresa planeja criar um transporte subterrâneo de alta velocidade, com um túnel que vai ligar alguns estados do país norte-americano. Essa ideia pode não soar lucrativa no primeiro momento, mas todo o sistema tem um lucro estimado de 5 dólares para cada 1 dólar gasto. E com Elon Musk possuindo 90% do patrimônio, isso é um lucro muito grande, uma vez que o sistema é altamente promissor. Para você que achava que carros elétricos, foguetes interplanetários e a criação de túneis de alta velocidade já eram bastante, você está enganado. Como nenhuma das ambições do bilionário são medianas, o objetivo do plano é conectar a mente do ser humano com as máquinas, tendo um conceito bastante futurístico. Basicamente, a ideia se resume ao implante de um chip na cabeça da pessoa. As estimativas do futuro da empresa ainda são muito silenciosas, mas eu não preciso nem dizer o quanto isso é revolucionário e promissor, né? Você é capaz de imaginar como é a caixa de entrada de e-mail desse pobre coitado? E embora seja difícil, dizer quanto essas empresas ainda vão faturar? Parece que o marco de 1 trilhão de dólares de Musk não está muito longe. Mas como disse, vamos deixar você imaginar mesmo, porque agora tenho que te confessar uma coisa. Eu estou me dedicando muito para trazer um conteúdo de qualidade para vocês aqui. Então retribua o carinho, se inscreva aqui no canal, pois a sua inscrição tem uma importância ainda maior para mim que está começando aqui no YouTube. Agora, aqui na tela tem outros dois vídeos, que falam um pouco mais de Musk e suas empresas. Clique em algum deles e eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até a próxima!